Xequerê, alfaias, tambores, instrumentos que são uma base sonora e compõem a percussão do bloco Afrocaeté, que completa agora 14 anos em fevereiro. Você vai conhecer hoje mais um pouquinho dessa história a partir de agora. Dona Célia tem 64 anos e está no coletivo Afrocaeté desde que se aposentou em 2012. Incentivada pela filha, começou a tocar o xequerê. Esse instrumento feito com cabaça e contas e não parou mais. Em dia de ensaio, Dona Célia se prepara com a ajuda dos amigos. Vaidosa, além do turbante, caprichosamente arrumado na cabeça, o que não pode faltar é um batom vermelho e a vontade de tocar. Além da beleza, que eu gostava muito do estilo do grupo, o grupo percussivo. Na época minha filha fazia parte, então quando eu me aposentei eu passei a fazer parte do grupo. Isso me deu uma satisfação imensa, até porque eu ocupei meu tempo também. Depois que me aposentei, é um divertimento que a gente conhece muita gente. A gente viaja, as pessoas gostam de ver a gente tocar, tem aquela sessão de foto, essas coisas todas. Então dá um prazer, assim que a gente se abre, que está dando prazer para as pessoas que estão assistindo também. A senhora já tocava o xequerê ou aprendeu aqui? Aprendi aqui. Eu participei de uma oficina em abril de 2012. Na época eu tinha 53 anos, porque não tem idade para a gente ser feliz. E até hoje eu estou, vou fazer, agora esse ano vai fazer 11 anos que eu estou no coletivo, vai ficar eterno. Assim como Dona Célia, os 20 integrantes também se transformam nesta época do ano. O João é engenheiro e durante o carnaval é o Maracatu e Alfaia, os seus maiores projetos. A gente toca o ano inteiro, tem a preocupação histórica, cultural, de resgate. Mas no final das contas, no carnaval é folia. Na verdade, fecha o ciclo do ano, para começar o ano seguinte, de novo com ensaios, com novos ritmos, novas músicas. Para chegar no carnaval seguinte e continuar de novo trazendo o povo. Ok, nesse momento esquece um pouquinho da engenharia e pensa só no Maracatu. Durante alguns dias, principalmente a prévia. O coletivo Afrocaeté surgiu em 2009, quando alguns componentes de outros grupos de Maracatu decidiram se reunir em um novo grupo. Eles se juntaram com o intuito de tocar Maracatu e também de propagar a história e a cultura de Alagoas. Participando de vários festivais durante todo o ano e fazendo inclusive oficinas pelo menos duas vezes por ano. A Letícia está no grupo desde a fundação e hoje é mestre do Maracatu. Tradicionalmente, nos meses de abril e setembro, duas vezes ao ano, a gente faz essas oficinas. E é o momento da gente receber novos integrantes que queiram participar do coletivo. E na oportunidade da oficina, eles aprendem a tocar todos os instrumentos. E ao final da oficina, escolhem aquele que mais se identificou e vai aprendendo cada vez mais. E esse ano de estilo de vocês é um dia bem especial, né? Isso, é. A gente não vai sair no Jaraguafuli esse ano, tradicionalmente, como todos os anos a gente fazia. Por um motivo especial, no dia 9, um dia antes do Jaraguafuli, a gente está completando 14 anos. E a gente vai fazer uma grande festa aqui no Jaraguá, recebendo grupos também que são parceiros e que fazem parte da nossa trajetória. Para construir essa festa e celebrar essa trajetória do coletivo, junto com quem tem caminhado com a gente durante esses anos. Esse ano, o desfile do coletivo acontece no dia em que o grupo completa 14 anos. E por aqui, a ansiedade já toma conta. Apesar das dificuldades, tem muitos motivos para comemorar. Estar aqui, estar tocando, estar celebrando as prévias em Maceió e também celebrar a nossa própria história. E ao som das alfaias, parafraseando Chico Sainz, quem segura o porto estandarte, tem a arte, tem a arte. E vai ganhar as ruas para celebrar a cultura e o carnaval. Que beleza, parabéns aí a todos aí que arrebentam. 14 anos na Avenida, a todos do Afrocaeté, um beijo enorme, feliz aniversário, ótimo desfile, hein?